Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra mostrar pra vocês esse joguinho de banheiro que tá super lindo. Já vou mostrar ele certinho pra vocês, né? Esse joguinho aqui eu tô trazendo a videoaula dele aqui pro canal. Já tem disponível aqui a videoaula do tapete maior e logo logo eu tô trazendo o da tampa do vaso e também o do pé do vaso, né? Eu fiz esses aqui pra ver onde era que a gente ia fazer aqui as alterações. Tudo certinho pra poder trazer a videoaula pra vocês. Aqui tá as cores que eu utilizei nele e tem um trabalho aqui que eu já vou falar aqui sobre esse trabalho. Mas antes eu quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, a estarem aí se inscrevendo, ativa o sininho das notificações no modo todas, porque assim toda vez que eu postar aqui um vídeo novo você vai ser notificado logo de primeiro. Deixa aí também o teu joinha que é muito, muito importante aqui pro nosso canal. E também se você gostar aqui das peças que eu vou mostrar pra vocês, deixa aí um comentário que eu quero muito saber aí a opinião de vocês, o que vocês acharam aqui desse joguinho de banheiro. Então deixa aí no finalzinho do vídeo um comentário pra mim ver o que vocês acharam. Então agora vamos lá que eu vou mostrar aqui as cores que eu utilizei. Pra fazer aqui o meu jogo de banheiro eu utilizei a cor cinza, fio 6 essa cor cinza aqui. E aqui minha gente tá dois barbantes aqui ó, tá esse tapetinho aqui começado e também tem esse aqui, né? Porque eu vou falar aqui o que foi que aconteceu aqui com esses barbantes. Eu comecei a fazer o jogo do banheiro, né? E aí eu tinha mexido já nesse barbante aqui, nessa cor azul, pra fazer esse tapete aqui. Acho que tem vlog desse tapete aqui, aqui no canal. Tem vlog veio dessa cor aqui. Aí o que que acontece? Fui fazendo aqui o jogo de banheiro, eu pensei que a linha que eu tinha dava certinho pra fazer. E aí quando fui fazer a última carreira do do pé do vaso, a linha acabou. Aí o que que eu fiz? Eu fui pegar esse aqui pra fazer a última carreira, só que quando eu peguei o barbante é super diferente ó, a cor dele é um azul. Era pra ser a mesma cor, né? Esse que eu utilizei é essa mesma cor aqui, azul turquesa. Só que o lote desse aqui era diferente. O lote desse aqui da Eco Brasil. Tem até vídeo de comprinha mostrando essa cor aqui, aqui no canal da Eco Brasil. Aí quando eu fui pegar esse aqui, que eu pensei que era a mesma cor, não tinha reparado que era diferente. Aí o azul turquesa, esse veio mais diferente do que esse muito, né? Esse aqui era muito mais bonito, mais clarinho. E esse aqui veio totalmente diferente. Aí o que que eu fiz? Pra não desmanchar, né? O jogo de banheiro, que só tava faltando uma peça, resolvi desmanchar o tapetinho, que já tava pronto, com a dor no coração, minha gente. Desmanchei o tapetinho pra poder terminar meu jogo, né? Porque é melhor desmanchar o tapete, que o custo dele era mais barato do que desmanchar as três peças do banheiro, que já tava praticamente pronto. Então, desmanchei aqui, ó. E pra vocês verem, foi até bom, porque deu pra gente saber aqui quanto de material que eu utilizei pra fazer aqui o joguinho. Vou tirar isso aqui fora, porque, ó, não tem nada a ver uma cor com a outra. Então, os dois eram Havana, mas era totalmente diferente. Esse aqui, por incrível que pareça, ele era da Eco Brasil. Tem vídeo de comprinha dele aqui no canal. E aí, o que que eu fiz pra poder aqui dar certinho? Desmanchei o tapetinho, ó. Tá vendo? Ficou bem pouquinho a linha. Aqui era um conto total de barbando. Eu só tinha feito esse tapete aqui. E aí, o resto eu fui fazer o jogo de banheiro e não deu pra mim terminar todo. Então, foi bom, porque a gente aqui soube o quanto que eu utilizei, né? Vai um cono aqui, fechado aqui do da Eco Brasil, pra fazer a parte aqui dos babados do joguinho do banheiro, né? Então, um cono dá pra fazer todo o jogo de banheiro, somente os babados. Essa parte aqui já vai outro pouquinho de linha, né? Mas vai bem pouquinho mesmo essa parte. Acho que um aí, 500 gramas de barbando dá pra fazer as três bases dos três tapetes. Eu acredito que ainda sobra bastante, porque essa parte aqui, ó, que eu fiz na cor cinza, ela é bem econômica mesmo. Então, aqui, ó, o que me sobrou de um cono desse azul aqui foi somente essas duas carreirinhas aqui, ó. Nem completa não tá, né? As duas carreiras. Uma carreira apenas, porque uma tá quase finalizada, né? Tá quase desmanchada. Então, um cono de barbando dá pra fazer a parte aqui do babado dos três tapetinhos. Agora, eu vou mostrar isso pra vocês certinho e vou pesar também e medir pra falar aí o tamanho que eles ficaram. A agulha que eu confeccionei, eles foram a agulha 3,5mm. Não tá focando, mas foi a agulha 3,5mm. Olha, esse aqui é o tapete maior. Esse aqui eu sei o tamanho dele certinho, porque eu já medir, ele ficou 70cm de comprimento por 50cm de largura. Vou tirar as outras peças e vou colocando aqui um por um, porque fica melhor, né? Porque dá pra gente ver como ficou certinho. Esse aqui da tampa do vaso, ele ficou 58cm de comprimento por 45cm de largura. E esse aqui do pé do vaso, daquela pontinha até ali no finalzinho, ele ficou 55cm de comprimento e de largura ficou 45cm. Ficou bem bom o tamanho, né? Olha, esse aqui é o tapete maior. Olha que lindo que ele ficou. Ficou muito lindo. Esse aqui, minha gente, já tem a videoaula dele aqui no canal. A videoaula desse tapete aqui eu vou deixar na descrição do vídeo e eu vou fixar também no primeiro comentário pra vocês que quiser tá aí fazendo ele. Vou deixar aí tudo certinho pra vocês. A videoaula da tampa do vaso, eu quero tá trazendo aqui pra vocês na quarta-feira. Eu quero tá soltando aí a videoaula do da tampa do vaso. Vou gravar e editar certinho pra vocês. Aí, na quarta-feira, eu quero trazer o da tampa do vaso aí, porque ela dá mais trabalho do que o do pé do vaso pra poder gravar. Eu vou pesar esse aqui pra vocês verem o tanto que ele ficou pesando. Esse aqui é o tapetinho maior. Olha. Ele ficou pesando 352g, né? Olha. 351g, né? Mudou aí rapidinho. Então, esse foi o peso que ele ficou pesando. No final aqui do vídeo, eu vou deixar aí uma sugestão bem legal na tela aí final. Pra vocês que quiser tá assistindo aqui, vlog desse tapete aqui com ele aqui com esse centro aqui diferente, ó. De outra cor. Da mesma cor que eu fiz aqui o bic, eu fiz o centro dele, que era uma encomenda. Então, eu vou deixar aí na tela final pra vocês verem como que fica. Eu achei que fica muito mais bonito assim do que todo de uma cor aqui o centro. Então, no finalzinho aí, eu vou deixar aí uma sugestão. Se vocês quiserem tá assistindo, só clicar e já vai direto assistir o vídeo. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês os outros. Ó, o próximo que eu vou mostrar é esse aqui da tampa do vaso. Deixa eu tirar isso aqui pra poder mostrar certinho. Esse é o da tampa do vaso, minha gente. Ele ficou assim, ficou muito lindo. Olha, perfeito. Os três babados aqui, ó, o bico rendado. Tudo certinho. O mesmo desenho aqui no começo, do mesmo jeitinho. Aqui atrás tem uns cordãozinhos, porque eu deixei pra poder, quando eu for gravar vídeo aula, eu saber mais ou menos onde é que a gente vai precisar aqui aumentar ou diminuir. Por isso que tem aqui esses cordãozinhos. É por causa que eu não tirei, porque eu vou gravar o outro e aí, pra não ficar aí procurando onde foi que eu tinha feito os aumentos ou diminuição. Então, eu deixei aqui tudo certinho. Olha, esse aqui eu já fiz a redinha, que é o da tampa do vaso. Tudo certinho. Coloquei aqui uma pérola. Olha, duas pérolas em cada cordinha. Ficou muito linda. E se vocês verem como esse daqui ficou lindo na tampa do vaso, minha gente, deu uma assentada maravilhosa. Ficou lindíssimo. Vou tá pesando ele também, pra gente ver o quanto que ele ficou pesando. Esse aqui ficou pesando 329 gramas, né? Eu acho que ele ficou aí quase o mesmo peso do tapete maior, porque ele tem a redinha, né, atrás. Então, por isso ele ficou um pouquinho aí pesado. E por último, que eu vou mostrar pra vocês, é esse aqui do pé do vaso, olha. Aqui também tá os cordãozinhos, porque quando eu for gravar vídeo, olha, não dá muito trabalho, porque eu já vejo aqui, ó, já sei exatamente onde foi que eu fiz os aumentos ou diminuição. Então, olha, esse aqui é o do pé do vaso, ele ficou assim. Olha que lindo, minha gente, que ele ficou. Tô apaixonada nesse jogo. Ele, por incrível que pareça, né, parece ser difícil, mas é um jogo facinho de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão aí fazer com maior facilidade. Olha que perfeito que ele ficou. Quero trazer sim, viu, a videoaula da tampa do vaso, eu quero lançar na quarta-feira. E esse aqui, até o final da semana, eu quero trazer a videoaula desse aqui certinho pra vocês, viu? Mas aí, depende muito, porque tem umas encomendas, e eu entro uma encomenda e outra, eu vou tentar aqui gravar esses aqui pra vocês. Mas, essa semana, eu quero tá lançando aí as duas videoaulas pra vocês certinho. E olha que perfeito que ficou. Vou tá aqui pesando ele também. Esse aqui, ele ficou pesando 295 gramas, né? Agora, eu vou tá pesando o jogo completo, pra gente ver quanto que ficou pesando o jogo todo, né? Deixa eu ver. Olha, o nosso joguinho completo, as três peças, ficou pesando 973 gramas, 973 gramas, né? Certinho. Então, menos de um quilo dá pra gente fazer aqui as três peças. Também ainda falta aqui pra eu trazer o posto de papel higiênico, que eu quero tá gravando também. Não sei se vai dar pra mim gravar o da caixinha acoplada, mas se por acaso vocês quiserem, eu posso tá aí trazendo da caixa acoplada também pra vocês. E o valor que eu vou tá vendendo nesse joguinho aqui vai ser 140 reais, né? Ele pode ser vendido aí até por mais, dependendo aí da região onde você esteja. Ele pode ser vendido aí até por mais, vai de 140 até uns 160, depende muito de região pra região. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram e se vocês ainda não foram inscritos aqui no nosso canal, aproveita e se inscreve aí pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu trazia aqui pro canal. Deixa aí também o teu joinha. E agora que você já assistiu aqui o vídeo completo, quero que você deixe aí um comentário pra mim ver o que vocês acharam aqui desse joguinho de banheiro. Lembrando que o da tampa no vaso, na quarta-feira, eu quero trazê-lo aqui pra vocês. Caso eu não traga, realmente é porque as encomendas, né? Não deu muito certo por causa das encomendas. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho